Bom dia, daremos início à sétima sessão do sorteio público ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista de sorteio. O item 1 será distribuído por conexão ao processo 48500-003572-2021-79, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 44ª sessão do sorteio público ordinário de 2021. É o processo 48500-000833-202280. Estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da Muxifield, Marim e Companhia Limitada para os anos de 2023 a 2027. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2, processo 48500-000108-2015-82. Recurso administrativo interposto pela Eng Brasil Energia S.A. em face do despacho número 2260-2021. Diretor Efraim Pereira. Item 3, processo 48500-000202-2021-80. Recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia S.A. em face do despacho número 3001-2021. Diretor Efraim Pereira. Item 4, processo 48500-0045-01-2017-15. O 1665-2020-88-1567-2020-41. Recurso administrativo interposto pelas empresas Construo Nível Energias Renováveis Limitada e ACASEL Acabamento e Segurança Limitada. Em face do despacho número 3228-2020. Diretor Elisa Bastos. Item 5, processo 48500-0057-60-2020-51. Impulso administrativo interposto pela Eletromorte. Em face do despacho número 3701-2021. Diretor Sandoval de Araújo. Item 6, processo 48500-0037-81-2020-31. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. Em face do despacho 3209-2020. Diretor Efraim Pereira. Item 7, processo 48500-0038-13-2020-07. Recurso administrativo interposto pela Eletro, Eletricidade e Serviços S.A. Em face do despacho 3224-2020. Diretor Elisa Bastos. Diretor Elvio Neves. Item 9, processo 48500-0051-62-2013-52. Regulamento administrativo com pedido de cautelar interposto pela Hidrelétrica Santa Branca S.A. Diretor Elvio Neves. Item 10, processo 48500-00939-2022-83. Requerimento administrativo com pedido de cautelar interposto pela Usina Termoelétrica Pampa Sul S.A. Diretora Elisa Bastos. Item 11, processo 48500-00980-2022-50. Pedido de cautelar interposto pelas empresas Futura 1 a Futura 6. Com vistas à suspensão dos encargos de uso do sistema de transmissão das centrais geradoras fotovoltaicas Futura 1 a 22. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48500-0050-55-2020-53. Sorteado da diretora Elisa Bastos Silva, na 41ª sessão do sorteio público ordinário de 2021. O item 12 é o processo 48500-0050-55-2020-53. Pedido de reconsideração interposto pela SEJAMA em face da homologatória 2946-2021. Diretora Elisa Bastos. Item 13, processo 48500-0022-29-2020-26. Aplicação de penalidade de multa e de talícia contratual em desfavor da ODOIA, transmissora de energia S.A. Diretora Elisa Bastos. Diretora Elisa Bastos. Item 14, processo 48500-005686-2012-62. Termos de intimação 1 e 2 de 2022, lavrados pela SFG. Diretora Elisa Bastos. O item 15 será distribuído por conexão ao processo 48500-006516-2018-91, sorteado da diretora Elisa Bastos Silva, na primeira sessão do sorteio público ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 15 são os processos 48500-003897-2017-75. 3896-003896-2017-21, 3894-2017-31, 3893-2017-97, 3892-2017-42 e o 3899-2017-64. Alteração do cronograma de implantação das usinas termoelétricas otorgadas a PowerTech, engenharia, serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A. Diretora Elisa Bastos. Item 16, processo 48500-0076-44-2018-80, alteração das características técnicas da central geradora termoelétrica U50, otorgada a Petrobras. Diretora Efraim Pereira. Item 17, processos 48500-001284-2020-07, 1285-2020, 1286-2020, 1292-2020, 1293-2020, 1294-2020 e o 1295-2020. Item 17, autorização para a EDN Projetos Renováveis e Consultoria Limitada, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Alegre 1A7. Diretor Elvio Neves. Os processos dos itens 18 e 19 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização nº 18. O item 18 é o processo 48500-005596-2021-62, transferência da autorização da usina termoelétrica Rio de Janeiro 1, atualmente detida pelas empresas Evolution Power Partners S.A. e GNPDA e GNPDA, participação S.A., em favor da empresa SPEPP2, Itaguaí Energia Limitada. E o item 19, são os processos 48500-005592-2021-84, 5615-2021-51 e o 5616-2021-03. Transferência das autorizações das usinas termoelétricas EPP2, EPP4 e Edilux 10, atualmente detidas pelas empresas Evolution Power Partners e Agroflorestal São Benedito Limitada, em favor da empresa SPEPP2 Centrais Elétricas Limitada. Diretor Elvio Neves Item 20, processo 48500-00748-2022-11, declaração de utilidade pública em favor da Energiza Tocantins, distribuidora de energia S.A. Diretor Elvio Neves Diretor Elvio Neves Item 21, processo 48500-00827-2022-22, declaração de utilidade pública em favor da Energiza Tocantins, distribuidora de energia S.A. Diretor Sandoval de Araújo Item 22, processo 48500-0063-60-2021-43, declaração de utilidade pública em favor da Interligação de Energia Tocantins, distribuidora de energia S.A. Distribuição Elétrica Riacho Grande S.A. Diretor Elvio Neves Item 23, processo 48500-000-567-2022-95, declaração de utilidade pública em favor da Selesc, distribuição S.A. Diretor Sandoval de Araújo Item 24, processo 48500-00893-2022-01, declaração de utilidade pública em favor da Interligação de utilidade pública em favor da Segurança Tocantins, distribuidora de energia S.A. Diretor Elvio Neves Item 25, processo 48500-00962-2022-78, declaração de utilidade pública em favor da Enel, distribuição S.A. Item 26, processo 48500-00893-2022-56, declaração de utilidade pública em favor da Usina de Energia Fotovoltaica Janaúba 138, limitada. Diretor Sandoval de Araújo Item 27, processo 48500-00-2077-2017-66, alteração da resolução autorizativa nº 6331-2017, Item 27, processo 48500-00-005107-2017-96, alteração da resolução autorizativa nº 6673-2017, Item 28, processo 48500-005107-2017-96, alteração da resolução autorizativa nº 6673-2017, Item 29, processo 48500-00-00510-2019-25, alteração da resolução autorizativa nº 7898-2019, Diretor Elisa Bastos, item 30, processo 48500-00-006278-2020-38, alteração da resolução autorizativa nº 9.638-2021, Diretor Elisa Bastos, item 31, processo 48500-005-815-2021-11, alteração da resolução autorizativa nº 10.964-2021, Diretor Efraim Pereira, item 32, processo 48500-00-686-2018-61-684-2018-5518-2021-685-2018-5514-2021-5516-2021-5519-2021- Diretor Efraim Pereira, item 31 e o 792 de 2022, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente às melhorias em instalações de transmissão, sob responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil S.A. Diretor Sandoval de Araújo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sétima sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.